E aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Sercão Caipira. No vídeo de hoje eu quero falar com os amigos criadores sobre as raças nativas. Você sabia que o Brasil tem diversas raças de galinhas nativas que são verdadeiros tesouros genéticos? Deixe aqui nos comentários se você conhece, se você já criou, se você tem aí na sua criação alguma dessas raças nativas, nós sabemos que elas são resistentes, adaptadas ao nosso clima e tem um papel fundamental na agricultura sustentável. Então no vídeo de hoje vamos falar sobre a importância dessas raças e como essas raças irão contribuir para o futuro da agricultura. Eu sou o Genilso Bezerra e você é sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipira. Vamos ao vídeo. Pessoal, eu fiz aqui no nosso criatório Sertão Caipira uma avaliação de peso de ovo de duas raças nativas e uma raça estrangeira. Duas raças nativas, a raça sura e a raça rabo de leque e a raça estrangeira, rodiland e reto. Eu estou observando com essas avaliações que o nosso material genético tem uma aproximação muito grande no momento em que você está referindo-se a peso do ovo. Então existem inúmeras outras vantagens, existem inúmeras outras avaliações que brevemente eu irei compartilhar com os amigos criadores para mostrar a importância que tem o nosso material genético para a nossa agricultura nacional. Então temos inúmeros exemplos de raças nativas como a canela preta, como o peloco, como o rabo de leque, como o sura. O Brasil possui uma grande diversidade de raças, de galinhas nativas resultado da adaptação durante séculos ao ambiente, a cultura local e cruzamentos naturais ao longo dos séculos. E essas raças são rústicas, resistentes a doenças e adaptadas às condições climáticas e ao manejo familiar. Então essas galinhas nativas, elas fazem parte da agricultura familiar tem um valor histórico, cultural e genético são resistentes natural e baixa exigência nutricional para produzir ovos, para produzir carne mesmo considerando que esse material genético tem uma baixa produção mas é louvável termos esse material genético no Brasil disponível para os pesquisadores realizarem as diversas pesquisas que são necessárias para a formação de uma futura linhagem e de um processo de melhoramento genético para, com certeza, trazer material genético muito mais produtivo, muito mais adaptado muito mais resistente a doenças levando em consideração e preservando as características de nossas aves Então, essas raças têm genes únicos que podem ser a chave para o futuro da agricultura sustentável em tempos de mudanças climáticas e o surgimento de novas doenças conservar e estudar essas linhagens essas raças nativas pode garantir a segurança alimentar Então, meus queridos amigos criadores se você tem aí nessa sua criação aves nativas você tem um banco genético vivo elas são importantes para as futuras pesquisas e cruzamentos futuros e essa biodiversidade como proteção para o futuro da agricultura irá garantir como algumas empresas estão fazendo a Avifran, por exemplo a Globoave, por exemplo estão produzindo material genético linhagem utilizando o nosso banco genético vivo que são essas aves nativas essas raças nativas rústicas que nós encontramos aí em todas as regiões do Brasil Então, todos os criadores que buscam essa conservação que buscam essa criação dessas aves levando em consideração o potencial que essas aves têm para os futuros trabalhos de melhoramento genético dentro da agricultura esses criadores esses produtores estão de parabéns porque além de produzir o ovo e a carne que eles estão produzindo eles estão conservando esse material genético Então, como garantir que essas raças nativas evoluam sem perder suas características únicas? A resposta está na seleção e no melhoramento genético Então, a ideia não é descaracterizar a raça mas melhorar aquilo que ela já tem de bom respeitando suas ordens Então, já temos alguns pesquisadores trabalhando essas raças nativas como o professor Ronaldo Vasconcelo no estado da Bahia trabalhando a raça Pelouco trabalhando a raça Balão trabalhando a raça Caneluda do Catolé temos o grupo de pesquisadores do estado do Piauí trabalhando a galinha Canela Preta temos pesquisadores estudantes entendendo e conhecendo mais a raça Sur a raça Rabo de Leque Então, esse material genético e essas pesquisas com certeza irão contribuir para o surgimento de novas linhagens brasileiras Então, instituições brasileiras já vêm criando novas linhagens com base em galinhas nativas que unem produtividade resistência e adaptação ao nosso clima Um exemplo é a galinha da Embrapa Pescoço Pelado Caipira A Embrapa que está na cidade de Concórdia, Santa Catarina tem trabalhos de formação de linhagem assim como as empresas privadas que eu citei que estão formando linhagens a partir do nosso material genético Novas linhagens adaptadas ao semiárido à Amazônia com potencial para agricultura familiar e uma produção órgã A linhagem GLC, por exemplo A linhagem GLC é um material genético formado a partir de seleções e melhoramento genético utilizando as nossas raças nativas A galinha charrua, por exemplo, a CRR é um resultado de cruzamento de melhoramento genético utilizando o nosso material genético nativo Então, preservar e valorizar nossas raças de galinhas nativas é investir no futuro da produção animal no Brasil Elas representam autonomia Identidade e sustentabilidade E você, já pensou em criar ou apoiar projetos que valorizam essas raças? Deixe aqui nos comentários conte aqui sua experiência Nós temos alguns exemplos de criadores no estado do Ceará no estado da Bahia no estado do Maranhão no estado do Piauí no estado do Distrito Federal Nós temos criadores no estado de Santa Catarina de Minas Gerais do Goiás que preserva que cria que apoia esses projetos que valoriza essas raças Então, é plausível esses trabalhos que com certeza irão contribuir com a formação de importantes linhagens para nossa agricultura nacional Eu gostaria de mandar um alô e um abraço para o nosso amigo criador nosso amigo Antônio da cidade de Feira de Santana da Bahia o nosso amigo Antônio do estado do Piauí e o nosso amigo Fabrício lá do criatório Arca de Noé Galinha Modelada Um grande abraço e eu desejo que vocês continuem com esse importante trabalho que vocês irão estão fazendo com as galinhas nativas do Brasil Curta esse vídeo inscreva-se no canal comente se você conhece alguma raça nativa da sua região e compartilhe com quem ama a agricultura ou tem uma criação ou deseja iniciar uma criação de aves Eu sou o Genilso Bezerra Eu sou zootecnista e você é sempre muito bem-vindo ao canal Sertão Caipera Fiquem todos com Deus Um forte abraço e até o próximo vídeo se Deus quiser e até o próximo vídeo